Minha Mãe Quando ando nas ruas, fico só namorando e olhando pra toda a gente Coração ligado, beat acelerado Meu amor se zangou de ciúme e chorou Não quer ficar mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho Solta e apaixonada Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Minha mãe me falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei mocinha Procurei um alguém e lhe disse Meu bem, você quer entrar na minha Acontece, porém, que eu não sei me entregar Algum amor somente Quando ando nas ruas, fico só namorando e olhando pra toda a gente Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Coração ligado, beat acelerado Meu amor se zangou de ciúme e chorou Meu amor se zangou de ciúme e chorou Não quer ficar mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho Solta e apaixonada Coração ligado, beat acelerado 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 Bicicelerate